E já que falou do Paraná, vou voltar com o Paulo Pozonoff. Essa questão do homeschooling aí, bastante debatida, também há grande polêmica, como foi dito aí na reportagem, então já há uma legislação no seu estado aí, Paulo? É, por aqui parece que já é regulamentado, né? Mas acho muito curioso que esse tema está sendo tratado como uma prioridade até do governo Jair Bolsonaro. A gente está aqui falando, né, no último ano do governo do presidente Jair Bolsonaro, a gente vê que não é exatamente uma prioridade, né, já que o assunto foi empurrado, né, até agora 2022. Eu trabalho lá na Gazeta do Povo com um especialista no assunto, o Jônatas Dias, e ele faz, né, ele tem filhos, ele ensina os filhos em casa, e ele me disse até, eu acho interessante isso, trazer isso, Marcelo, que ele só dá aula para os filhos em casa, porque ele é casado com uma pedagoga, né, que sabe elaborar todo um plano de aulas aí para o ano para não prejudicar os filhos. Então me parece até, pelo que você trouxe, né, sobre a pandemia, eu nunca tinha feito essa relação, mas parece que essa pandemia, para os defensores do homeschooling, eu não sou, eu acho que os pais têm que ter a liberdade de dar a educação para os filhos, mais para os defensores aí, mais afoitos do homeschooling, né, que não pararam até, não se detiveram sobre o assunto, porque às vezes também a pessoa é a favor dessas pautas mais polêmicas por aquele efeito de banada, né, que o grupo defende. Mas eu acho que a pandemia teve esse efeito, sem trocadilho, educacional para esses pais, para muitos desses pais que defendem homeschooling, para ver também a dificuldade que é ensinar as matérias obrigatórias, né, para os seus filhos em casa. É muito difícil isso.